Gente, no início aqui eu fiquei muito deprimida, muito deprimida. Olha, eu tava um pouco insegura, não tanto pela professora, mas se eu ia, consegui. Minha vida, antes de falar o alemão, antes de saber entender, era muito complicada. A minha vida, eu era perdida. Eu tinha medo, tinha medo de abrir a boca, tinha medo de falar, tinha medo de ir no mercado, tinha medo de tudo. Minha vida, antes de falar o alemão, era muito difícil, eu não tinha liberdade, porque eu não consegui entender. Eu comecei a trabalhar num hotel, no segundo mês que eu tava aqui, só que elas me tratavam muito mal, muito mal. Assim, escravizavam. Assim, essa foi a palavra, acho que eu senti o que é ser uma pessoa escrava. Eu não conseguia romper, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia fazer nada. Como eu não falo, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o direito deles. Eu fiquei três semanas nesse hotel, voltava chorando pra casa, chorando todos os dias, porque meu marido falou, não vou aguentar ficar aqui. Me bateu um desespero, fiquei bem depressiva. Uns meses, assim, foi difícil. Acho que eu entrei numa fase assim, que eu tinha medo até de sair na rua. Mas, graças a Deus, eu venci esse medo pela segurança que eu senti da aula da Jaca. E isso me deixava muito triste, muito pra baixo. E, sei lá, eu acho que eu já tava com depressão. Porque é tão ruim quando você não consegue ser independente. Tentei aprender o método tradicional, mas nunca a gramática. É meio difícil pra quem quer realmente falar. E o curso, o curso tradicional, ele não te oferece o que o curso da Jaca oferece. E antes de começar o curso, eu tinha pouco vocabulário. E eu não compreendia bem as palavras. Agora, eu compreendo bem, eu aprendo, eu não só decoro, eu não só gravo. Eu aprendo e, durante o dia, no automático, as palavras e as frases combinam. Então, na primeira semana, eu via os vídeos e falava, meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir. Aí, eu via um vídeo, via outro, eu anotava no meu caderno. E eu falava, nossa, tá fazendo sentido. Olha essa palavra, nossa, olha essa palavra, sempre me falavam, agora eu sei. Passou por isso, você sabe o que a gente enfrenta. Então, eu senti, assim, primeiro um lado humano, antes do profissional. Uma coisa que eu queria ressaltar por alguém que sabe e conhece a nossa dor. É isso que eu queria falar muito, sabe? Não é uma pessoa que não entende, que coloca ali um curso porque acha que vai colocar na cabeça de todo mundo. Não é uma pessoa que passou pelo que a gente está passando. Então, assim, tudo que você aprende no curso, você pratica lá fora. É algo, assim, incrível. E uma frase que eu gosto é, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E isso me levou a confiar no curso e acreditar que você, dando esse curso e eu me dedicando, eu posso falar alemão. Eu amo esse curso, Jacqueline. Isso é bom para mim. Eu vou repetir todos os dias. Eu falo todos os dias. Você pode melhor aprender alemão que antes do curso? Sim. Depois do curso é minha aula e minha ... Eu não tenho esquecido. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Agora eu tenho muitas palavras em alemão. Sim, sim. Isso vai melhor. Sim, sim. Agora eu vou tentar falar e é bom. Todas pessoas me disseram que você fala muito bem. Muito bem. Muito bem. E minha resposta sempre é Obrigado. Eu vou tentar todos os dias. Eu vou tentar todos os dias. Muito bem. Não é fácil. Mas eu vou tentar. Sim. 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 E o método tem esse lado positivo também que te impulsiona a você, te incentiva a você falar, mesmo que você erre, mas é errando que a gente aprende. Eu consigo agora marcar uma consulta, coisa que eu não fazia antes, eu consigo me comunicar, eu consigo falar com o médico do meu filho. Eu digo, Scalese, Scalese. Sim. Logo quando você começa, é tanta correria, tem outras prioridades, né? E você me fez ver, enxergar que aprender alemão também é uma prioridade na minha vida. Ah, do Spritz gut, do Spritz sehr gut. Apesar do pouco tempo. Então, eu estou conseguindo falar porque eu estou tentando, porque o meu cérebro já não está mais travado. Depois de tanto ouvir, de tanto ler, eu estou destravando, eu estou perdendo o medo e eu estou avançando, falando alemão. O bom do método é que a gente aprende como criança, né? Quando criança, quando criança, nós aprendemos a falar, nós não aprendemos gramática. E assim é o método. Você fala que você não percebe o que você está falando, é como uma criança. Esse curso, ele só veio para agregar valores na minha vida. Foi assim, o melhor investimento que eu fiz em termos de curso. E eu não me arrependo, porque eu só estou colhendo assim, frutos. Você me criou a vontade de crescer com a língua alemã. Me criou a vontade de estudar. E essa vontade está aqui comigo. Todo dia eu tenho... E cada vez que eu leio os seus textos, eu aprendo, porque eu sinto mais motivada para aprender cada vez mais. Tudo na nossa vida, nós temos que colocar a humanização. E esse é um método humanizado. É um curso online, mas que você não se sente só. É a dedicação. É a jaque ali no nosso pé todo dia. Ó, não ficou bom. Volta, não. Ó, manda o áudio para mim. Repete. Ó, quero que todo mundo repete essas palavras. A gente precisa de uma professora assim, que pega no pé. Que te ajuda, que te põe para frente. Que faz aquela crítica construtiva. Eu não fui eu que entrei na vida dela. Foi ela que entrou na minha vida. Foi o método que entrou na minha vida. E que está fazendo mudar realmente a minha vida e o meu modo de ver a língua. Olha, eu me sinto assim muito acolhida, sabe? Parece que eu existo e eu existo, sabe? Eu sou visível para minha professora. Eu disse, meu Deus, será que eu nunca vou aprender essa língua? E de repente Deus coloca essa mulher maravilhosa com esse curso preparado. Não é assim uma coisa básica. Não é uma coisa assim feita de qualquer jeito. É uma coisa com muitos detalhes, sabe? Muitos detalhes que às vezes não passa na nossa cabeça que exista isso no curso. Então você entende e ninguém melhor para ensinar a gente do que a pessoa que já teve dentro do problema, dentro da situação.